Eita, porro! Corre, mano! Porra, velho! Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo a marca ali, mano. Para, sobe no barco, caralho, sobe! Eita, porro! Mas, mesmo assim, tô achando que vai dar merda, hein, mano? Beleza, isso é N! Tamo junto! Olha lá, ó! Ai, que da hora, mano! Mano, tá me parecendo armadilha isso aí! Deve me dar uma seconda, senhor! Vou até ficar preparado aqui, não sei não, hein! Olha lá, ó! Desarma o Supervisor de Apostas! Caraca! Mano, foi rápido! Tá aqui e o cofre! Tá! Vai, vem, 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 vem! Os caras tomou tiro na boca, mano. Javier, vamo nessa, Javier. Deu tudo certo. Sorte que foi rápido, hein. O bicho vai pegar. Olha lá, galera, olha lá, mano. Os caras ouviu. Durante a gente tá sem arma, véi. É verdade. Melhor não chamar a atenção, beleza. Por enquanto tá tudo bem, chat. Vai que lugar da hora, véi. Calma. Que boa. Sem chamar a atenção. Até agora ninguém percebeu ainda. E aí, Iago, bem-vindo, mano. Aí sim, aí sim, aí sim. Por enquanto tá tudo bem, ninguém percebeu. Tá. Eita porra! Nossa, mano. Caraca! Nossa, mano. Vamo! Vamo meter bala. Cabeça, cabeça. Aí, aí, aí. Ó o outro fica com a cabeça bem na frente, mano. Mete bala. Carrega, vai. Vamo, 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 vamo. Aí. Ó os caras descendo lá, mano. Puxa do barco. Tá, 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 tá. Aí, aí. Vamo, 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 vamo. Ah! Caraca, mano. Putz, eu não tenho item de cura. Ferrou. Caraca! Nossa, mano. Velho! Boa, Zene. Cara, conseguimos. Saímos do barco. Gente, que doideira, mano. Para, para, para. Pelo menos o barco tá... Tá de pé ainda, hein, galera. Vamo ver. E deu certo, mano. Pegamos o relógio mesmo. Ó, mano, ele pode devolver, pelo irmão. Boa, chat. Maravilha. Da hora, da hora, da hora. Vamo que vamo. Ei, jogo bom é outra coisa, né, galera. Pelo amor de Deus. A gente voltou pra St. Dennis. Parco a vapor roubado, ó. E o pior, galera, foi a gente mesmo, mano. Bora lá. Vamo cumprimentar, galera. Vamo subir nossa honra. Aí. Vamo ver como é que tá. Ó. Esse relógio vende que dá muito dinheiro. Beleza. Eu tô cumprimentando a galera, pessoal, pra poder aumentar nossa honra. Se você não atingir as pessoas com respeito, o que é o ponto, eu digo. É isso verdade? Eu vou te dizer, a vida não é fácil com você. É isso aí. Eu guardei o voo, Alê. Desculpa. Oh, você não quer dizer nada disso. Não significa nada disso. Bom dia, Tiff. Bom dia, Tiff. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. É pescada a mais honra, galera. Bom dia, ma'am. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Um homem é conhecido por seu trabalho. Olha lá. É o que eu ouvi. Olá, senhor. Olá. Oi, senhor. Tem gente aqui. Olá. Olá, senhor. Olá. Eu quero você perguntar. Sim. Vou comentar a galera aqui. Preciso de honra, preciso de honra. Tá subindo a honra. Ó, tá subindo, galera. Ó. Tá subindo, galera. Boa. Boa. Vocês acham que eu continuo assim, galera? ou eu vou pescar para ganhar honra? Eu quero zerar com a honra alta, mano. Quando você for caçar, vê se consegue um cavalo turcomeno. Ele é corajoso e não se assusta. Não, beleza. Quando aparece predador, normalmente os outros têm medo, né? Boa, boa, boa. Será que para cá dá para pescar também? Capítulo 4, galera. Eu estou cumprimentando a galera aqui para a gente poder ganhar honra, chat. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá. Vocês estão tudo bem? Estamos famosos, olha lá. Olha, cara, tem um lugar bom aqui para pescar, mano. Será que aqui pega alguma coisa? Olá, senhor. Olá, senhor. Não, o incêndio não pega, né, galera? Será que pega, chat? Vamos tentar. Aham. Sim. Aham. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se aparece alguma coisa No capítulo 4 você não fica com a honra alta Só sobe na verdade Do 5 para o 6 Ah, entendi, mano Então bora continuar Bora continuar então a jornada, galera Vamos lá, vamos fazer a missãozinha Tem mais missão O Dutch anda investigando a informação sobre a estação do bondinho do Bronte Então vamos lá Vamos tirar isso aqui, mano Cuidado para não acertar os outros, velho Olá, senhor Valeu, Renan Obrigado pela rosinha, mano Chegou, chegou Boa, Adi Boa, boa, boa Então por enquanto a gente não precisa aumentar mais a honra, né Vamos ver aqui O que a gente vai fazer agora Tá falando que ia para cá, hein Aqui Prazeres urbanos Capítulo 4, galera Mas para nós todos nos deixar juntos Precisamos de suficiente para uma voca Agora, eu encontrei um navio amarelo, Capitão Ele está disposto de nos levar a Austrália Ou Tahiti Nós apenas precisamos pagar por passagem e dê-lo dinheiro para a terra quando chegamos lá Sem dúvidas perguntas Tudo bem, cara? O que é 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 o que é? Quem moriu lá? Os Tahiti, eu acho Nós fizemos um pouco de dinheiro na verdade Eu faço live no YouTube e também no Tik Tok, galera! Essa missão é top! Ó, Geralt tá falando que é bom, hein, mano! O que eu tenho que fazer? Repara que ele fica entre o vermelho e o branco no máximo, até onde você tá. Ah, tá falando da... O que eu tenho que fazer, galera? A gente tá com a bandana, né? Ah, tá. Boa. Pelo menos os caras não sabem quem que é. Passa, passa tudo! Parece que esse aqui tá com saco de lixo, mano, na perna. O que? Não tem nada realmente aqui! Você é seguro? Sim! Então, sai daqui e se prepara para a companhia. Eu não sei! Ele não quer abrir? Abriu, abriu, abriu! Vão! Vão! Putsa, não tem nada, mano! Puta, não tem nada, mano! Puta merda, mano! Puta merda, mano! Gente, roubaram até o bundinho, mano! Caramba, velho! Caramba, velho! Nossa! A gente tá perdendo honra, não tá, galera? Carrega, carrega, carrega! Carrega, carrega! Carrega, carrega! Ptai, vai com o outro lado, outro lado, outro lado, outro lado! No estilo, no estilo, no estilo Caraca, mano Acertou, acertou Mano, ficou sem freio Foram os Rodrigos Cortaram a cabeça daquele cara Mano, esse cara é foda Gente Valeu, AD Obrigado, mano Pelo presentinho no TikTok Obrigado pela força, meu mano Valeu, galera Ah, porra Agora ferrou, mano Ai, mano, cadê minha outra arma, véi Tá no cavalo Ferrou, ferrou Olha isso, cara, mano Três tiros pra morrer, véi Ou é isso ou é na cabeça Olha lá em cima Boa, 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 boa Caraca Siga o lane Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Bora, Arthur Cara, tô com pouca munição, véi Ai, vai, 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 vai Nossa Puta merda Tô sem munição Agora ferrou, hein, mano Será que dá pra dar uma olhada aqui? Eu vou morrer, mano Não tem munição, chat Vixi Boa, boa, boa Ah Perdemos honra, véi Ô, galera Tô sem munição, mano Fudeu, 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 fudeu Aqui, L1, pegar O que aconteceu? Eu morri? Ah, mataram ele, véi Gente Mataram o Dutch, mano Caramba Eu tava sem munição, galera Eu tô... Vasculhando os policiais Só que não tá aparecendo arma, chat Não tem nada de arma Bora Uh, sou o cavalo, mano Corre, mano Corre, mano Toma um bagulho, Arthur Aí Cara, nossa pistola é ruim pra caramba, véi Há, vâ, 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 vâ Você tá bem, Dutch? Olha um real bang no meu head back there Eu vejo três de tudo Você está lá, eu vou pegar eles Eles estão mechando, vâ, vâ, vâ Parece que eles não estão mechando O que é isso? Pô, tem uns que é rápido, velho! Põe-os! Isso só vai acabar com você aqui! Caraca, mano! Ah, temos mais na direita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o cara se abaixando ali, velho! Tô sem munição! Não! E agora, galera? Tô sem munição! 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 Neste vez, não faz a equilíbrio! Parece uma boa corrida! Eu sei! Mas... Bem, nós conseguimos! Obrigado a você! Não me enxerjá-os! Sim... Você é um grande filho! E nós temos... 15 dólares! Oh! E um quarto! Não se esqueça do quarto Calma, Arthur Ele nos colocou Me jogou como um Yolko Tudo em nós O que fazemos com ele? O que eu fiz com ele? Acho que ele acha que ele é o rei aqui Ele não quer os likes de você Então Então O que faremos depois, Judge? Nós apenas precisamos dinheiro Mais uma coisa mais boa E nós saímos A banca é a nossa expectativa Hosea concorda Mesmo depois disso Especialmente depois disso Eu não me sinto muito bem Agora você só tem uma batata na cabeça Vamos, eu estou levando você para o campo Ei, você fez muito bem lá, Lenny Eu só queria que ele fosse melhor Boa, boa, boa Eu não posso ganhar todos O que a gente tem aqui? Disseram que era uma das melhores, mano Sua parte, 15 dólares Nossa Tá, vamos ver onde a gente está E vamos fazer o seguinte, né, galera Vamos voltar para o nosso acampamento Recarregar o que tem para recarregar Porque está feia coisa, mano Recarregar Chamar o cavalo Vamo que vamo E aí, Luca Bem-vindo, mano Viajagem rápida Head Bale Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pala Sunny! Não entendi Tá Esqueci aqui antes que agora ela me xinga Parte de munição O som é pra lá, né Na verdade é lá na nossa cama, né, chat Ah, é o nome da música! Olha que da hora Eu não sabia Oi, Jack Tô com medo do quê? Tadinho, mano Olha que negócio Aqui tá as nossas armas, galera Então Pera aí Pra recarregar a arma é aonde? É pra recarregar, galera Pera, é que eu quero, é aqui? Ah, é aqui Boa No cavalo também tem, né Então dá pra... Vamos lá Jacaré lendário Eu quero matar ele Ainda não achei ele, não Vamos ver então, galera Qual que é a próxima missão Ah, tem do Dutch, galera Vamos pegar aqui mesmo, vai, ó Dutch Vanderline Será que ele tá dentro da casa? Rapaz, imagina tudo isso, hein, Bruno? Vamos lá então, galera Fazer a missão do Dutch Ah, mas antes Eu preciso ir no cavalo, mano Ah, depois eu pego Ah, não Nossa, o Dutch tá lá em cima, velho Acabou de vir de lá Vamos ter que voltar lá Aí sim, Elvis O clássico, mano Ou o Z Boa, mano É da hora, hein Um Passeio pelo Pântano Um passeio pelo Pântano Esta muito nem se chama Este é sobre o fato de que nos TP Ah, você viu o vídeo, mano? Da hora, né, cara? Comprou roupa, mano. Eu também aproveitei. Você vai ter uma surpresinha nessa missão. Sério? Mas é coisa boa. Isso é isso. Acredite-me. Arthur, se é o negócio, bem... O negócio é o negócio. Angelo Bronte está entre nós e o nosso futuro. Você vai nos derrubar todos. Arthur, vamos lá. Você melhor estar certo sobre isso. Eu sou. Eu já ouvi isso antes, e geralmente eu estou certo. Se você diz assim. Desculpe, desculpe, Arthur. Isso não faz favoritos. Vamos lá. Nós precisamos ir ver um homem sobre um barco. Um barco? Nós estamos indo para um assalto chamado Madras. Eu conheço um barco ali chamado Thomas, que conhece essas waters como a parte da sua mão. Por que nós precisamos de um barco? Para que possamos atacar a mansão Bronte da sua mão. Para que ele seja sem guarda. Ele sabe que nós sobrevivemos a estaciona troleira. Então ele estará esperando algum tipo de reprisão. Ok. Ok, faz sentido. Veja? Cavalo. Seleciona o traje. Bora. A gente está com uma pele até agora aqui no cavalo mano. Não sei nem pele de que que é. Eu acho que é pele de lobo. Vou colocar o chapéu né galera. Cadê que é? Aproveitar. Colocar uma arminha aqui. Vou deixar o rifle aqui. Carabina de repetição. Rifle. Car Kanal. Roling Block. Vou deixar o rolling block ali. Vou deixar um. Pode ser horrível. Dois rifles. Tá bom. Mas eu já tô com puro sangue árabe branco, galera E aí, Brunão, bem-vindo, mano Isso, a gente já tá usando a nova placa de captura, cara Essa aqui é uma Avermedia GC573, cara Essa já suporta 4K, 60 FPS Valeu, Bruno Obrigado, cara Melhorou muito a qualidade, velho Tá mais liso agora Cara, deixa eu usar um item de cura aqui, velho Nossa, mano, mais, peraí Recupera, restaura os olhos da morte e fortifica um pouco Esse aqui é pra recarregar a energia Eu precisava pra saúde, mano Isso, o branco a gente pegou É esse Isso, pra saúde Preciso de alguma coisa pra saúde Se bem que eu acho que tá na bolsa, né Espera aqui Aqui, ó Restaura completamente a vida, o fôlego Tá tudo aqui Joga no chão mesmo, mano É uma coisa que enchesse mais a... O que dá pra incomer essas coisas, né, mano Tá, mas vamos lá, vai É só ir onde bebe remédio e selecionar o da esquerda Branco Ah, esse aqui? Ah, restaura a parte da sua vida Aê, agora completou, hein E volta do coraçãozinho lá, tá amarelo, galera Por que que tá amarelo? Normalmente ele é branco, né Você tem que experimentar o branco, ele é muito bom É o segundo melhor O branco já é o terceiro melhor Mas eu gostei desse branco, galera Bastante Amarelo porque não vai esgotar por um tempo Ah Eu sinto que eu estou indo em torno Com todos vocês Micah é o único que tem Com qualquer lojalidade Agora, isso não é verdade Você está falando como John Eu sinto que essa mulher está Poxa ele contra mim Eu já vi O que é o problema aqui? Não tem problema Você acha que Micah Vai perguntar por ir atrás de Bronte? Não Ele diria Vamos lá Eu estou aqui, não é? Caraca, mano O pântano aqui a noite é meio Sombrio, velho Eu estou desculpado Sonho É apenas O debate sem fim Sobre tudo Que está me afastando Os outros Eu posso levar Mas quando você não está atrás de mim Isso sube Eu estou atrás Blackwater Valentine Rose Sean Kieran Eu prometi Nunca Eu pretende Tomar É bom ver você, meu amigo Olá, Sr. Dutch Thomas, se você conhece Arthur Arthur, Thomas é bastante o boatman Ele vai nos ajudar a chegar perto do nosso peito O outro dia, nós tivemos bastante a aventura Fishing for catfish Agora, meu amigo Posso me chamar esse favor? O que você precisa? Você conhece Angelo Bronte Bem, exatamente Precisamente Precisamos fazer uma Uma chamada social Esperamos que você pudesse nos levar quietamente Uma noite, em torno de casa É, ai gente, para E aí, Enzo, bem-vindo, mano Se você trazer ele problemas, ele não vai ter problemas para mim Bom Meu parceiro de Jules, ele está no skiff Eu preciso de ver com ele Plus, eu preciso de ver com as caixas Você vai comigo? Claro Arthur? Por que não? Pô, mas a gente vai à noite assim? Com lamparina mesmo, mano? Eita, lascou-se, velho Ferrou, mano Tá falando do jacaré, mano Tá falando que tem jacaré Cheio de jacaré no pântano e os caras de lamparina Então, mano, é isso que eu estou falando, velho Você é doido Venho aqui, puxo o pé da gente e já era É, mano Ô, Elvis, você conhece o jogo, né, mano Pensa nas caras que você vai se meter Ai, meu... Puta, mano Os caras são loucos Ô, mano Eu vi alguma coisa lá, velho Vasculha e armadilha Como assim, vasculha e armadilha, mano? Eita, porra, mano Pera aí Eita, lascou-se Ô Tá fazendo umas bolas, né, não Não quero nem saber o que toca a minha pele Você é doido Eita, porra Ô, eu vi um zoinho ali Mano, tô vendo um zoinho ali, velho Mano, tem alguma coisa ali, velho Olha lá, mano É um jacaré, velho Cuidado pra não ser puxado pra baixo Pura, velho Mano Ô, apareceu outro jacaré lá na frente Cês viram? Ô, tá ficando fundo aqui, mano Ô, gente Vamos voltar, mano Olha lá o jacaré lá, velho Para Ai, mano Tem um zoinho ali Você é doido, cara Ô, galera Pera aí Mano, tá fundo pra caraca Que estou... Ah Que que eu me move? Que imóvel Eu não vou me mexer, mano Mano, cês Cês viram o barulho que ele fez, velho Eu tô com medo dele Puxar minha perna, mano Ah, mano Para, velho Nossa, tá fundo aqui de novo, velho Olha lá o jacaré lá, mano Ele tá do outro lado, velho Puta, ele vai vir atrás de nós, mano Tem jacaré ali, mano Tinha dois, eu vi Mano Nunca Que eu ia entrar num trem desse, velho Mano Mano, que medo, velho Eu vou ficar na terra aqui, mano Vamos esperar que ele bite você primeiro, Dutch Deixe-me só continuar movendo? Que hora que é? Vamos ver Ah, não tá mostrando a hora, mano Meu Deus do céu, velho Ah Que que é isso voando, mano? Pô Tem três, velho Mano Três? Meu Deus do céu Não tem uma corte de eles Então, mano Sai desse lugar, velho Você é louco Da cabeça, tio Ele fala Não são poucos Então não entra Ai, ai, ai Ai, ai Olha lá, mano Tem um zoinho lá na frente, velho Ah, tá Ele vai Ah, tá Que eu vou sozinho, mano Para Pô, velho Sacanagem, mano Vou mandar eu sozinho pra lá, velho Ai, mano Tem um Ah, velho Mano, eu tô com medo, velho Se aparecer jacaré Não se mexe Tá Calma Cara, você é doido Ô, é sacanagem, mano Os dois vai junto E manda a gente vir sozinho, mano Ah, tá Tá fazendo Ai, meu Deus do céu Pô, é mancada isso, velho Ei Alguém 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 Tenta aí pela terra, mano Cê é doido, cara Ah Ô, mano Não fala assim, não, cara Oh, mano Para, véi Jules Tem um monstro Ah, velho do céu Pô, eu vou voltar, mano Ele foi por aí, cê é doido O jacaré é grande, é o maior que eu já vi Me derrubou do barco Caraca, mano, o que eu vou ter que fazer, véi? Eu vou ficar aqui, mano, eu não vou pra lá, não Suba no patel Ok E, ah, onde esse monstro subiu? Eu acho assim Mano Deixa eu melhorar meu olho da morte Deixa eu ver aqui Ai, 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 que tenso, mano, para Faz bastante barulho, mano Faz mesmo Eu tenho que perder Come Bom, cara Vamos voltar para o barco Sim, por favor, vamos Vamos Caraca, jacaré, eu acho que vai ser sinistro, caçar, mano Dá, dá um pavor, mano Boa pergunta, hein, Pedro? Ah, meu Deus Ei, eita, porra, caralho, mano, porra, caramba O que foi isso, mano? Pô, vocês falaram que tava tudo bem, ô, chat Nossa Mano Mano Pô, ele vai comer ele, mano Quer ver? Ah, o barco bateu Ai, volta logo, mano Sobe, eita Ai, meu Deus do céu Eu falei, mano Você é doido que eu vou? Vai você, Dante Puta merda, mano Ô, que pavor do caraca, velho Ah, mano Peraí, deixa eu... Ai, eu não tenho arma mais forte, velho Ai Mano, que que é isso? Cadê ele? Eu tô usando visão de águia, galera Ah, ele tá ali Vai, vai, vai Tô indo, tô indo, tô indo Ô, que missão é essa, velho? Para, mano Calma, calma, calma Ah, mas é só seguir aquela direção, vai Eita porro Corre, mano Corre, mano Porra, velho Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo a marca ali, mano Para Sobe no barco, caralho Sobe Sobe, mano Vai Corre, Arthur Puta, ele vai pegar, mano Eu vou morrer, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Para, tô, 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 tô Deixa eu subir Deixa eu subir Sobe, sobe, sobe Sobe, tá fazendo barulho Sobe, desgraça Sobe, mano Que que é isso, mano? Que missão é essa, velho? Oh, louco Mano, se segura Meu Deus, cara Meu Deus, cara Você precisa colocar pressão nisso Nosso cara até desmaiou, velho Para, mano Eu acho que ele vai ficar bem Se ele não Se tiver um fogo Nós podemos levar um fogo Um fogo É o menos de nossas preocupações Meu Deus, que que é isso, velho? Carrega logo, mano Mano, tem um fogo Que que você tem dentro dele? Ele está embaixo da água Ele está embaixo da água Vem para nós Vem para nós Mano, tem um fogo Mano, tem um fogo Sem palavra, velho Precisamos de uma bazuca Para matar o jacaré, mano? Ah Mano, sem palavras, velho Precisamos de uma bazuca Para matar o jacaré, mano? Eles são muito úteis. Normalmente, os pequenos são assustados. Os grandes são louros. Eu acho que ele nunca se mudou com a sua angústia. Isso me lembra de você, Arthur. Eu não acho que eu nunca vi você um brilho antes, Dutch. Eu não fui um brilho. Você não estava no ar. Esse cara pobre estava quase à noite. Podemos pedir alguma ajuda? O Jules já está meando! Tem um monstro aqui! Ele está meando, mas ele está vivo! Aquele jacaré que veio para cima da gente é um lendário, galera? Alguém sabe? Você quase levou a cadeira. Mano, que desespero, chat! Pelo amor de Deus! A gente deu uns 50 tiros no bicho e ele não morre, velho! Pelo amor de Deus! Tem muita gente! Ele definitivamente perdeu um brilho certo. Eu vejo você em breve! Seja seguro! Nós temos monstros ali dentro! Bem... A missão lazaruda, mano! Que foda! A missão foi concluída! Beleza! Os cavalos caem ali, mano! Cara! Nem pensar! Eu não quero entrar na água, não! Para! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Fica aqui! Cadê aquela... Rolling Block, mano? Eu gosto dessa arma aqui! Pera aí! Tá! Uou! Mano! Para! Tá! Tem alguma coisa para fazer para lá! Mas antes, vamos ficar perto aqui, ó! Chegando lá, a gente dá uma cochilada! Para continuar, mano! Cara! Que pavor, mano! Nossa! Tem que esperar umas missões para caçar ele! E a coragem, mano? Cara! Que... Olha! Eu tô... Eu tô vendo o jacaré na minha frente ainda, mano! Para! Calma, cavalinho! Você tá bem! Vai! Tá! Vamos chegar aqui no aberto! Vamos comer alguma coisa e dar uma dormida, né? Rapaz! Vamos lá, galera! Vamos fazer aqui uma... Uma comidinha para melhorar também o olho da morte! Vamos comer! Vamos comer! E... Boa! Agora... Vamos cuidar do cavalo! Espera aí! Boa garota! 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 E... Vamos dormir, né galera! Porque na parte da manhã é mais fácil de fazer as missões! Velho! A noite você é doido, mano! Não estou preparado ainda para isso, mano! Amanhã! E é isso, galera! E seguinte, galera! Nós vamos encerrar esse episódio por aqui! Foi tenso pra caramba! Ainda estou vendo jacaré na minha frente! Mas é uma missão, cara! Que tipo... Que a gente não imagina! Que seria daquele jeito! Entrar no lago à noite! Ficando cada vez mais fundo! Vendo um monte de jacaré na sua frente! Tem que ficar imóvel para ele não pegar! Aí depois... Um parceiro nosso desce na água! Acaba sendo mordido! A gente tem que descer e resgatar ele! Enquanto a gente volta! Olha para trás! O jacarezão já está vindo para trás! Mano! Que foda, velho! Que foda! Mas está valendo! Nós vamos encerrando por aqui então! Eu estou tenso ainda! Eu não estava preparado para isso! Mas conseguimos passar, né galera! Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que acompanharam a gente! Quem puder ajudar no like! Ativando o sininho! E também se inscrevendo no nosso canal do Youtube! Agradeço muito! Vamos ficando por aqui então! Um forte abraço a todos e tchau, tchau! E aí E aí